A partir desta quarta-feira, o Jornal da Cidade vai cobrir a agenda dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza neste segundo turno. Como foi informado às assessorias de comunicação, vamos mostrar apenas os compromissos de campanha realizados pela manhã. Hoje, apenas Evandro Leitão, do PT, participou de atividades de rua. Evandro Leitão iniciou o dia caminhando no bairro Álvaro Eine, ao lado de apoiadores e lideranças políticas, incluindo Técio Nunes, derrotado no primeiro turno. O candidato do PT conversou com moradores e apresentou propostas. Vamos fortalecer também a questão da saúde mental, os CAPs, que é extremamente fundamental, principalmente no período pós-pandemia. Vamos criar um programa chamado Espaço Girasol, onde nós iremos implantar, com equipe multidisciplinar, um equipamento para acolher, para acompanhar crianças com transtorno de espectro autista e síndrome de Down em todas as regionais de Fortaleza. Evandro também convocou a militância para atuar na campanha no segundo turno. É um reinício, onde nós agora temos que, novamente, fazer uma grande mobilização em Fortaleza, começando com a nossa militância, começando também com aqueles que estão se somando a esse projeto. Um projeto onde nós, um projeto onde a gente respeita a democracia, onde existem dois lados muito claros. Durante a tarde, o candidato Evandro Leitão gravou propaganda eleitoral gratuita e finalizou a agenda com uma caminhada no bairro Janguruçu, no início da noite. Obrigado. Obrigado.